Olha aí pessoal, puseram o ratinho dentro do aquário, esse é uma criação de cobra, uma jiboia, o ratinho ali desesperado, e quando ele olhar para frente, aí, olha o bote, o bote, então gente, o pessoal pensa que ela mata por constrição, quebrando os ossos, mas na verdade a jiboia é uma cobra inofensiva, a segunda maior cobra brasileira, a primeira é a sucuri, e ela mata por asfixia, ela asfixia até o coração parar, e aí ela engole pela cabeça, essa é a jiboia, é uma jiboia pequena, relativamente pequena, mas é uma das maiores cobras do Brasil.